Música 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 Não vai arrebentar as caixas do leão Música Ó Cera está a ferroira Cimentado, né Cimentado Cimentado Centado É o que eu quero curar pra cima. Ah, bom. Olha a cabeça. Cuidado em algo. Passa. Passa. A gente vai pegar a minha outra. Olha a cabeça. Que você quer a ele? A gente vai pegar a espelhura. Olha a cabeça. É a cabeça. Vamos lá para a segunda. Se tem a cabeça. É o que eu quero é? Deixa você. Deixa eu pegar. A cabeça. Se tem a cabeça. Vamos tá para o quarto. Vamos lá. Tem a regulagem, né? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! É! Aí, ó, pra você voltar o morro! Olha! Deixa a carro do cara aí! E aí tem que tirar a carta aí ou não? Mas, Aguinaldo, qual é o custo assim mais ou menos? 3.200? 3.200? É, vale! Pra quem tem terreno grande... Pra quem tem terreno grande vale a pena! Oi? Pra quem tem terreno grande vale a pena! É, vale! É, vale! É, vale! É, vale! É, vale! É, vale! Quantas passadas você dá? Quantas passadas em média você dá? Eu tenho três passadas, assim vai fazer o panzeiro para ele. Eu tenho umas três passadas. Só que eu regulo, deixo mais fundo lá atrás, a regulagem. É até no rasinho. Ela afunda mais. Faltou o limitador, embaixo ela afunda mais. Como é que é o nome disso aí? Multicultivador. 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 Eu já mostrei pra ele, ele sempre pesando.